Mestre apagada, em hora errada E me arrepende e te acordei Saudades tão passas, não esperava Estivesse aí E quer saber o que apaguei Vem ver as nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha pra me rir E nega diz que me meter Odeia adulta e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu sou bem aqui Pra ouvir não me desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu esteve, te amo e apaguei Walker Divulgações, o Moral de Andaraí, Bahia Saia apagada, ignora errada E me arrepende e te acordei Saudades tão passas, não esperava Estivesse aí E quer saber o que apaguei Vem ver as nossas madrugadas E gosta de dormir sem nada E quando sonha pra me rir E nega diz que me meter Odeia adulta e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu sou bem aqui Pra ouvir não me desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Essa rapagada É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não gosta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar na minha vida Qualquer Divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Por favor, não gosta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue em você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar saindo, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar na minha vida Se for passar na minha vida Qualquer Divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a cor Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Alobrino Casagrande Abraço 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 A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Não fico sem você Em nome da MP Produções Ativa aí Abraço Se tiver não Se tiver não fala Se tiver não fala Tô bebendo Tô bebendo chorando Pensando nela Só de imaginar Meu coração Vou sofrer Se tiver outro cara Se tiver não fala Se tiver não fala O nome dele é Soneca Apareceu uma Soneca Alô, Alcione! Alcione, paredão, a reta pitbull, para a Gabriela Regiê! Se quero com você, quase que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em leso Vai se querendo, tenta, mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim, chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim, chão de cabelo ela lembra de mim Se quero com você, quase que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em leso Vai se querendo, tenta, tenta, mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Walker divulgações, o moral de andar aí, Bahia Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim, chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim, chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim, chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim, chão de cabelo ela lembra de mim Manda um abração pro historadinho da mídia Alô, Raílson, divulgações Depois de um ocupapá Em nome do MP Produções Sérgio África Walker, divulgações O moral de Andaraí, Bahia Se a pressão mundial Pra tocar no seu paredão Escuta aí, ó Primeiro ponto Nós dois sabemos não dar certo Eu tô pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado eu resolvi mudar Tenha pressa, não espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga seu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em seus olhos e tenta roubar um beijo Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Nem a pressa, não espera Melhor achar, melhor achar Melhor achar alguém que te faça feliz Se bater mais forte o seu coração Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém tocar a mão em seu cabelo Olhando em seus olhos e tenta roubar um beijo Não peste em mim, não lembre de mim Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não peste em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Foi no detalhe Se briga em brilhar Quem vem falar Que foi falta de tentativas Não sou covarde E isso é mentira Baixa essa voz E erro de Baixarias Baixarias Ruído e dor E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não sou combate Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Ruído e morre E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa baixar minha banda Deixa aí, deixa aí Vem que esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Vem que esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Walker Divulgações O moral de Andaraí Bahia Ainda sinto o gosto Do teu beijo Em a baqueira Dentro mais de mim Não sai teu cheiro Emprego E tu não sai Eu tentei Tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covardia sua Perdi pra te esquecer Te largar da minha mente Sabendo o que não dá Queria esquecer Esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate E machuca Morena Tu jogou Maldição Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate E machuca Morena Tu jogou Maldição Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto Do teu beijo Minha vaqueira Eu tento Mas de mim Não sai teu cheiro E pega e tu não sai Eu tentei Eu tentei Tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Covardia sua Perdi pra te esquecer Te largar da minha mente Sabendo o que não dá Queria esquecer Esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate E machuca Morena Tu jogou Maldição Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor Velada puta Que só me maltrata Bate, bate E machuca Morena Tu jogou Maldição Nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Mais outro repertório Gravando ao vivo Walker Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Vem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante Se ele não se garante Eu não estou culpando E é que eu ainda sou Avisa que eu não me superou E é que eu não me superou E é que eu não me superou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpando Eu não sou culpando A relle em nome da MP Produções Vamos, o empresário O nome dele é Mário Bahia Dion's Anobre Márcio Qualquer DIVULGAÇÓIS O Mural de Andaraí Bahia Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu espesse que a doer assim Assinaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz, mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Alô senhoras e senhores pra contar essa história Seu juiz eu te peço o favor Eu mesmo assinei minha solidão Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz, tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço o favor Por favor, revolta esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Todo nome dele é o tirão e a pintada Bota a música nova aí, bota a música nova, Mona Nada pra ver onde a saudade mais bateu Decisões enganam seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já faltou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, loitadas e barras erradas Já já colhi o preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mas já tô lindo O preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Mas a copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Manda abração da galera da M1600 Melhor internet do Brasil MSI Fibras Nada pra ver na saudade Mas bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que só vão acabar Seu coração acontece, né? Devido às oitadas E joga, joga Viaja colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro Viva já colírio, preço, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá chorando, né? Pega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Arroz, arroz, arroz Se a fábrica tem sentimentos Pra tocar no seu paredão E no seu coração Ativa Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ô Esquema 7 Volume 6 Vem safadinha Vem comigo Vem dançar É no raço desse som E eu vou te conquistar Eu vou, eu vou Eu vou te pegar Vou sim, vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora eu vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se prepare Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o composão Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o composão Se eu compro Fazendo o que me faz Ele irá Se eu compro quase tudo Que me faz ele irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Se eu compro quase tudo Que me faz ele irá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você Não dá Como fazer pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora Simbora Maravilhosa E mais sucesso Dessa vez Nós gachos Chegamos comigo aí Simbora Eita Pisa na bolsa Menino Esquema 7 Hoje eu quero Chamar todas as mulheres A na cabeça E a mulher que não tem Onde por favor Chega pra cá Coloca no mojo O beijo Que começa a chamegar Vem e se liga Nessa dança Esquema 7 Vai tocar E gacha E gachinha Gacha 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 Agora vence Sobe 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 Ô mulher da peste Agacha Gacha Agora vence Sobe 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 Ô mulher da peste Os pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Aham 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 Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nosso amor Termitar Simbora Parece loucura Se você me deixar O meu coração Jora louco pra te ver Não dá pra esconder Essa paixão O chupante mais Eu não sei fingir É uma massa porra De todo meu Brasil Esse é o musical Os pios dos seus cabelos Gravando o nosso sexto CD Pra você Dança E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Tirando o pé do chão Vira e mexe e vai Só nessa condição Jogando as bocas Se me bate Na palma da mão Bate na palma da mão E deixa um poucozão Balance a cabeça E vai nascer até o chão Bate na palma da mão E deixa um poucozão Balance a cabeça E vai nascer até o chão E um abraço especial Moçinho Brasar O Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso Alguém pra você Oh oh Escreva o 7 Colume 6 Puxa esse fome E nada Vamos chegar As vezes saem na noite Vai, 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 vai Tomando umas e outras Vai, 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 vai Custando umas garotas Vai, 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 vai Isso é chique é nota 10 Aí no fim de semana Eu caio na zoeira Custando o som A maior O que eu sou Nota 10 Custando o som A maior O que eu sou Nota 10 Aí eu faço Zul, 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 zul No cavalo de pau E no certinho Mas eu tô moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse fome Puxa esse fome E safonê Se a cor faz não Esquema 7 Ao vivo Alguém Balançar E até o chão Até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá Decer até o chão Com o meu escalo Ela vem Querendo dançar Imagina o problema Que vai dar Chegou de mim E sai arrebalando Sem parar Todo mundo agora Está querendo me abomar Se liga Vem gatinha Que aqui só tem animal Olhe do seu lado Já tem um cara de pau E se você provoca Não pode nem reclamar Desse jeito Nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso Continua Oh oh É esquema 7 Com o nome 6 Puxa esse fome Nadal Puxa é claro O show está começando O povo já está chegando É Vamos pra dançar O porro tá animado Ninguém vai ficar parado Vem que se vale Vem pra cá Vem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Você tá bom demais Samponeiro Cuxa o pole O teu cochila não tá mole Vem para com o dia clarear Se quer dançar Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o tua roda Vou chutar Oh Tá safoneiro Chegando mais um No volume 6 É esquema 7 Que bonitinho pra você Gostíssimo Vem minha sapatinha Vai descendo até o chão Vai subindo Vai subindo Vai subindo Balaçando Pocozão Vem minha safatinha Vai descendo Até o chão Vai subindo Vai subindo Balaçando Pocozão Tá gostoso, tá demais, tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais, viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais, tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais, viajar no teu prazer Xanã, 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 vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 tá gostoso, meu amor Xanã, 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 vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 tá gostoso, meu amor Tava sozinho na noite de rua de frente Encontrei você logo, me apaixonei O teu sorriso tão lindo, o coração me acendeu Tava sozinho na noite de rua de frente Encontrei você, me apaixonei O teu sorriso tão lindo, o coração me acendeu Te amo demais, só você me faz viver Só tenho paz quando tô com você E a Deus eu te amo demais Eu já fiz tudo pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade infelizando fundo O meu pensamento Já virei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui E eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Esta canção quero dedicar especial A uma grande farmácia de Urbano Santos Que tem medicamentos de qualidade e bom preço Carpharma Não pergunte por que eu vou embora Eu estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Pois você está comigo Na cabeça e no meu